Ai, foi realmente um dia cansativo na escola hoje, não foi? Com certeza. Pior estender esse caso. Mó, que é o meu primeiro dia de aula. Pois é. Fazer o quê? Hum, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos nos divertir que agora a gente tá fora das escolas, que é uma prisão contra a liberdade. Uou, é isso aí! Meninas, eu fiz aqui uns negócios pra vocês comerem. Ó, pra vocês se alimentarem, pra vocês ficarem fortes, pra ter um lindo dia de diversão hoje. Sacou? Então é isso, papo. Espero que vocês tenham tempo, que eu preparei agora. E, é... Uau, parece delicioso! Não estamos no trabalho? Pouquinho, mas tudo pra deixar as minhas pequenas felizes! Ah, obrigada! De nada, queridas, qualquer coisa é só falar. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!